Como é o nome todo? Tanto vocês são da Silva Dona Antônia, qual é o segredo pra ter vivido tanto? Não, não é isso que nem diz Saúde Qual é o segredo mais que as pessoas estão vivendo agora? Eu acho que seja Sossego na vida e saúde Não é não? Qual é o recado que a senhora deixa pras mães hoje mais novas que estão comendo os filhos? Cuidado na vida em você Lutar muito que eu lutei Pra descer Obrigada